No inferno, onde o desespero é o remédio dos pecadores, algo mudou drasticamente. O antigo rei do submundo, agora aposentado, espera ansiosamente o momento de reencarnar. Mas há algo terrivelmente errado. O inferno, que deveria ser um lugar hostil e repleto de sofrimento, tornou-se surpreendentemente lindo e pacífico. Os pecadores, que deveriam estar agonizando, desapareceram misteriosamente. Pior ainda, seu sucessor também sumiu sem deixar rastros. Yomra, o antigo juiz do inferno, é chamado para resolver essa anomalia. Ele é enviado à Terra, um lugar que deveria ser pacífico. Mas ao chegar, encontra um cenário de caos absoluto. Mortos vivos dominam cidades, massacrando humanos. A Terra está em desordem total. Yomra, o juiz do inferno, terá que enfrentar esse pesadelo e restaurar a ordem para que finalmente possa reencarnar.